Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buena! E hoje eu tô aqui pra continuar falando. Dessa história, desses grandes homens que fazem a festa do rodeio, que agitam os narradores. E eu tô aqui com o meu amigo Nequinho, esse galo de camacã, que vai contar pra nós aqui hoje como é que começou essa história. É um prazer, tá falando aí pra TV Lagoa. A gente que começou há 4 anos atrás, aí substituindo um amigo que acabou não podendo fazer um rodeio, né? E a gente gostava de brincar e brincar dessa arte, narrar uma vaca parada e fazer a festa, né? Os acampamentos, então, a gente que vem do rodeio também desde pequeno, laçando e incentivado pela tradição gaúcha, né? A gente, então, aí recebeu um convite de um amigo pra trabalhar num rodeio e acabei substituindo com um amigo. Isso aí de brincadeira hoje pra mim virou profissão. Já tô há 4 anos trabalhando, já possuo todo o equipamento de som também, né? Então, a gente tá aí já há 4 anos trabalhando, lidando nessa área, conhecendo novos lugares, conhecendo novas pessoas e fazendo amizade. Que pra gente o rodeio é isso aí, é fazer amizade, fazer novos amigos, conhecer novas pessoas e levar um pouco do nosso trabalho e também da nossa tradição e o nome da nossa cidade e outros lugares. E o mais bacana disso aí é como tu falou, né? Que é o conhecimento, fazer amizade, fazer a festa, é uma brincadeira e ao mesmo tempo uma festa e ao mesmo tempo uma profissão, né? Exatamente, exatamente isso aí. Hoje, praticamente todos os finais de semana, a gente tem uma agenda já bem lotada até o final do ano, graças a Deus, né? E como a gente sempre diz, né? A gente prefere não ter um real no bolso, mas ter alguém, se a gente cair, ter alguém pra nos ajudar a levantar. E é isso que o rodeio nos traz, é sempre novos amigos e novas pessoas que a gente vai levando pra vida. Isso que é o bacana. Nequinho, uma enorme satisfação te ter aí no nosso programa Sem Alambrado, podendo falar aí sobre mais um narrador, que é tu, poder passar isso aí pro público que tá em Tapes, que a gente tá fazendo essas matérias aí com os narradores, pra poder passar pro pessoal pra saber como é que é o dia a dia do rodeio, como é que é essa festa nos finais de semana. Então, muito obrigado. Deixar um recado pra esse pessoal, pessoal que a gente que começou, tem uma história de começo também meio difícil, porque a gente tem vontade de fazer as coisas, mas a gente tem medo, tem vergonha. Eu digo assim, se você tem um sonho de ser narrador, de ser laçador, investe nele, porque isso aí é a melhor coisa. Hoje eu digo que a gente criar os nossos filhos, trazer a nossa família pro meio do rodeio, é um dos poucos lugares que a gente pode criar a nossa família e ter bons momentos, e é onde a gente vê bastante amizade, que é isso que nos importa aí pra seguir a nossa vida. É isso aí. Aqui a gente encerra essa edição do programa Sem Alambrado. Fiquem todos com Deus e até a próxima! Toca pra diante, Indiada Buena!